Star Computer, é hora de você comprar o seu computador, trocar o computador antigo e sempre fazendo o melhor negócio, né? Isso, aqui na Star, tudo em formato pra você, inclusive final de semana, domingo, feriado, você que tá em casa sem fazer nada, vem! Sabadão, domingão, lojas abertas. Lojas abertas e, mais importante, Yuri, tudo apronta e entrega. Você chegou aqui no sábado, gostou do computador, fecha o negócio, leva na hora! Então vamos começar nessa semana com um bom exemplo. Tá, é um Pentium 3 750 com 128 MB de memória, HD de 20 GB, monitor de 15 LG multimídia. Dá a máquina completa por apenas R$ 1.469,00 à vista. É o preço à vista, mas tem vários planos, né? Isso, ou 24 parcelas de R$ 99,00. Boa! Lembrando, Yuri, a primeira é pra 60 dias. Pronto, começa a pagar só em 60 dias. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacote completo, vamos falar do computador e o que mais que vai? O computador, tá, um microcomputador do RON 750, com 64 MB de memória, HD de 10 GB, monitor de 15 polegadas. Acompanhe a impressora Xerox. Muito bem! Tá, novidade no pacote, scanner. Já vai scanner também? Vai scanner também. Então, fotostabilizador. Estabilizador vai de presente também. Então, pacote completo. Apenas R$ 1.599,00 à vista. Ou? 24 parcelas de 108. Válidas de segunda a segunda essa promoção no Tatuapé, Rua Coelho, Lisboa, 27, o telefone... 218-3960. E tem a loja de Santana, Rua Alfredo Pujol, 1101. Lá o telefone... É o 6977-2699. E Star Computer. E a corda entrega vem!